Uma educação que vai além dos horizontes formais, que busca a transformação da sociedade, a inclusão tanto no Brasil como no contexto latino-americano. Isso é educação social, tema do programa Fóruns Permanentes de hoje. O evento é organizado por duas associações, a Associação de Educadores e Educadoras Sociais do Estado de São Paulo e a Associação Internacional de Educação Social. Confira a seguir as entrevistas com os participantes do evento, que teve total apoio da Unicamp. A educação social é a grande responsável pela inclusão social daquelas parcelas da população que não tem acesso a cursos formais da universidade. E por meio do educador social, essa parcela da população pode se integrar socialmente, culturalmente, educacionalmente e isso transforma as vidas dessas pessoas. Portanto, é com muita satisfação que nós recebemos esse fórum, que tem o apoio da Associação Internacional de Educadores Sociais, aqui representada pelo seu presidente, a Associação Paulista e certamente queremos continuar atuando nessa área. É um debate invisibilizado na sociedade brasileira, é um debate invisibilizado dentro da universidade, trazer esse debate, e trazer esse debate não só com caráter estritamente acadêmico, mas trazer esse debate com o caráter político que ele carrega, com toda a bagagem política que esse debate traz, num momento muito particular da história brasileira, onde as políticas de amparo social e as políticas de promoção de justiça social vêm sendo profundamente atacadas. A Associação dos Educadores e Educadoras Sociais de São Paulo expôs os principais objetivos do fórum, atrelados ao projeto de lei 5346, que prevê a formação de educadores sociais. A gente já tem um projeto de lei para a criação da formação do educador social, porque hoje o educador social no Brasil, e não só no Brasil, em vários outros países da América Latina, inclusive países da Europa, o educador social se forma muito por meio da sua prática. Então, alguns têm uma outra formação em nível universitário, outros não têm, tem uma prática, não têm em nível universitário, mas têm uma formação na prática e em outros saberes, saberes da cultura popular, saberes tradicionais. E o que a gente vem passando nesse momento no Brasil é uma discussão da formação desse profissional em nível médio e técnico. A escola formal já tem uma série de regras, critérios estabelecidos que definem o que é uma escola, o que se faz numa escola, quem é que pode estar numa escola, o que precisa para ser professor, tudo isso já está estabelecido por meio de legislação. A educação social, ela vem em um outro campo, que é o campo da educação não formal, que são outras tantas práticas educacionais, e que são muitas e variadas, também para variados públicos, e que vêm se constituindo no campo da educação não formal e que não têm essas regras tão rígidas. Por exemplo, tempo de aula, o que pode acontecer, quem é que pode ser educador, quem é que não pode, o que pode ser ensinado, o que não pode, essas questões não estão definidas e nem há necessidade de que elas sejam tão definidas assim. E uma das características da educação social, que é bastante interessante, é que a educação social, ela muda de contexto sócio-histórico, econômico, político, para contexto, tanto em tempos históricos, como também de país para país. A cultura popular foi um dos destaques do evento, com presença de Sérgio Manberti, ator, produtor cultural, e ex-secretário do Ministério da Cultura. A cultura, ela está no coração justamente do conceito de desenvolvimento e ela abre um espaço, vamos dizer, para acolher dentro do espectro da cultura uma amplitude de atividades que normalmente não eram, vamos dizer, compreendidas como culturais, no caso específico, por exemplo, das culturas populares. E justamente a diversidade cultural tem uma abrangência que hoje vai desde as artes, que sempre, quando você fala em cultura, você liga com a questão artística, mais as questões de gênero, a diversidade sexual, as culturas tradicionais populares, a questão das etnias, das contribuições étnicas, do processo de formação da sociedade e daí, vamos dizer, do que se constitui uma nação, como é que uma nação se constitui a partir de todas essas expressões que vão se juntando. É justamente na cultura popular, nessas raízes tradicionais, é que você encontra realmente os traços que formam o povo brasileiro. E a educação social, ela vai muito nessa direção. É justamente para que a pessoa tenha essa consciência de qual é, vamos dizer, a sua relação na construção de um projeto de nação, de construir um país mais justo, mais equalitário, e, ao mesmo tempo, com essa base cultural. Educação social foi o tema de mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, produzido pela Rádio e Televisão Unicamp. Aqui, na Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural, nós conversamos com especialistas e estudiosos sobre cidadania, legislação, cultura popular e transformação social. Você confere toda a programação da TV Unicamp pelo nosso site e também no nosso canal no YouTube. Fique ligado e até o próximo fórum. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti